Segura peão Segura peão Fé na padroeira, pé de proteção Já é tradição brasileira, por todo esse interiorzão Num grande cowboy de primeira, corpo, alma e coração Coração, solta o touro no rodeio Segura peão Segura peão Pega a cela João Solta o touro no rodeio Segura peão Segura peão Oh, sobe poeira Não pode beijar o chão Vai equilibrando na cela Segura com uma só mão E vai no grito da galera Esse é o nosso campeão Campeão Solta o touro no rodeio Segura peão Segura peão Vamos de chapéu na mão Solta o touro no rodeio Segura peão Segura peão Fé na padroeira, pé de proteção Já é tradição brasileira, por todo esse interiorzão Num grande cowboy de primeira, corpo, alma e coração Coração Solta o touro no rodeio Segura peão Segura peão Oh, moleque, tá bom Solta o touro no rodeio Oh, oh Segura peão Segura peão Oh, sobe poeira Não pode beijar o chão Não pode beijar o chão Vai equilibrando na cela Segura com uma só mão E vai no grito da galera Esse é o nosso campeão Campeão Solta o touro no rodeio Segura peão Segura peão Solta o touro no rodeio Segura peão Oh, oh Segura peão É, rapaz Esse peão começou rodando e parou no partido alto Solta o touro no rodeio Segura peão Segura peão Solta o touro no rodeio Segura peão Segura peão No cabelo a razão Solta o touro no rodeio Solta o touro no rodeio Obrigado.